Como antes que nós vendíamos, eu ficaria até 10 anos fora. Ficou assim, porque já está na hora. Tome também, fazia outra misturada. Ainda não vendemos nada. Em casa, tínhamos esperado de mim para comprar coisa pronta, só cozinhar. Mas ainda não tenho de mim, que é o cliente e o novento. Sete pessoas, de mim, daqui mesmo. E eu não tenho nada para vender e falar em casa. É que as pessoas não compram, não sei, porque já não tem dinheiro, porque muita gente já não trabalha. Consigo mesmo, tem que tirar a cena de stick, então energia de 200, então para estocar amanhã, como eu, é sério. Eu comprava por lá 50 quilos de arroz, agora compro 25. Porque nós dependemos de negócio. Quando eu fico em casa, não faço nada. Eu digo graças a Deus que fecharam a escola. Eu digo graças a Deus. 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 Obrigado.